CLV Multimarcas pra você que tá procurando utilitário pra trabalhar, hein? Vamos falar dessa Bongo. Esse aí, um Kia Bongo K2500 2018 com carroceria de madeira. Apenas 118 mil quilômetros, é o único dono. Direção hidráulica, vidros, travas, tem tudo. 103 e 900. Na sequência, Iveco Daily 35S14 2014. Ele com baú refrigerado pra menos 15 graus. É o único dono. Aparelho Thermo King, tem tudo. Direção hidráulica. Olha só, 147 e 900 é preço. A outra, Iveco Daily 35S14 2010. Tem carroceria de madeira de 4 metros, único dono. Direção hidráulica, 98 e 900. E pra fechar, essa Iveco Daily City 30130, furgão de 12 metros cúbicos. 2020, completinha. 33 mil quilômetros, na garantia de fábrica ainda. Ó, 186 e 900. Tudo aqui na rua Maria da Freta. Tá aqui na Vila Prudente, 442 o número dela. Telefone 2345 5011. O apoio é do Banco BV.